Bom dia, minhas crianças! Bom dia, família do segundo ano! Hoje, terça-feira, iremos estudar nossa disciplina de língua portuguesa, onde iremos aprender hoje sobre verbete e a função do dicionário. Então, vamos ficar todos atentos, prestar bastante atenção, para que vocês possam compreender o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, vamos lá ficar de olho no vídeo que a Ti irá deixar para vocês. E o objetivo da nossa aulinha de hoje é compreender as características de um verbete, conhecer a forma como se organiza um verbete em um dicionário e identificar as informações nele presentes. Ouviram falar sobre ele? Dicionário. Obra de referência, onde se encontram listadas palavras e expressões de uma língua por ordem alfabética com o significado das mesmas. Existem vários tipos de dicionários. Esse é ilustrado, voltado para o público infantil. Encontramos o dicionário também na internet, mas ele não está em ordem alfabética. Nós é quem digitamos a palavra para saber o seu significado. Vocês sabiam que as palavras que consultamos o significado no dicionário, nós as chamamos de verbetes de dicionário? Verbete é um texto pequeno que explica o significado da palavra e apresenta algumas descrições sobre ela. Por exemplo, papagaio. O papagaio é um pássaro verde que imita o que as pessoas falam. Educar. Dar educação a alguém. Ensinar. É função dos pais educar os filhos para que se tornem pessoas conscientes e seguras. Algumas informações importantes sobre os verbetes. Os verbetes vêm em ordem alfabética. Em seguida, a palavra vem separada em sílabas. Em alguns dicionários, o verbete já parece silabado. Depois, vêm os seus significados, ou seja, sua definição. Vêm acompanhados de frases. Existem outras informações sobre verbetes, mas as que são necessárias nesse momento, vimos por aqui. Como ficariam esses nomes em ordem alfabética? E as palavras com iniciais iguais? Como fazemos? Julieta, Joana e Jeremias. Como são iniciais iguais, observamos então a segunda letra de cada palavra. Julieta, Joana e Jeremias. Então, nós vamos olhar agora para a segunda letra de cada palavra. Então, qual seria a primeira? Jeremias, Joana, Julieta. E agora com essas palavras? Brasília e Brasileiro. Complicou? Claro que não! É só conservar as palavras iguais e a partir da próxima letra diferente, observar a ordem alfabética. Vejam só. Brasília e Brasileiro. A primeira letra diferente de Brasília é a letra I e a de Brasileiro é a letra I. Colocando em ordem alfabética, ficaria como? Brasileiro, Brasília. Muito bem! Viu quantas informações conseguimos através dos verbetes? Ordem alfabética, separação de sílabas, significados, escrita correta das palavras. E a nossa atividade do dia, minhas crianças, é no livro PNLD de vocês, onde vocês vão estar abrindo o mesmo na página 50 e resolvendo a questão de número 2 e página 51, questão de número 3. Então, caprichem na atividade e encaminhem para a tia, para que eu possa estar analisando a mesma e dando o retorno da atividade de vocês. E aqui chegamos ao final de mais uma aula em Gateluziane. A tia deseja a todos um excelente dia e até mais tarde no retorno das atividades. Beijos e fiquem com Deus! Beijos e fiquem com Deus!